Hello pessoas, como que vocês estão? Eu senti de compartilhar com vocês a respeito da clareza ao resistir às situações que acontecem na vida Porque eu gostaria de fazer uma pergunta pra você Você possui clareza quando você vai contra algo na tua vida? Pensa você lá naquela situação, quando você tá indo contra Você tá consciente, você possui clareza daquilo Porque muitas vezes a gente não tá consciente Só que isso acaba gerando consequências E nem sempre consequências positivas Vou trazer um exemplo Eu vi pessoas indo contra o presidente Isso indifere da minha opinião a respeito Só tô trazendo questão do conhecimento Eu vi pessoas indo contra o presidente Indo contra, indo contra, indo contra Os que estavam a favor, beleza Tavam aumentando essa Essa energia em torno do presidente Mas eu vi muitos indo contra E só falavam Postavam meme, postavam Toda hora, toda hora Tipo, então querendo ou não Tanto quanto positivo ou negativo Que isso é um julgamento humano Da terceira dimensão sobre o que é bom e ruim Ou o que é ruim Porque o universo ele não entende assim Tipo, ah, é bom e ruim Isso é nosso da terceira dimensão Então quanto mais você Dou energia, dou a sua atenção Mais aquilo cresce Vou trazer outro exemplo A pessoa quer emagrecer Então toda hora ela fala Eu preciso emagrecer Eu preciso perder peso O universo ele não entende O que é positivo ou negativo Pelo fato Do ser humano vibrar nisso No padrão do julgamento Do que é bom e ruim Ou seja, o universo vai te dar Mais peso Pra sintonizar com aquilo Que você pediu Porque você quer perder peso Então toma mais peso Toma mais peso E aí você vai virar Vibrar nesse ciclo Beleza Você atraiu O que você não quer Pelo fato de não ter tanta clareza Quando você resiste a algo Quando você vai contra algo É tipo o povo da 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 questão que eu trouxe do presidente Muitos ficaram extremamente revoltados Tipo Que ele se elegeu Mas vocês não paravam de falar nele Entendeu Que seja de uma maneira negativa Ao invés de botar foco Naquilo que você quer O do presidente no caso Vão a favor das pessoas Que vocês querem que entrem E não contra Quem você não quer Tipo se você quer emagrecer Não diga que você quer perder peso Porque o universo te manda mais peso Pra perder Diga Que você quer um corpo saudável Eu vi Eu sinto meu corpo saudável Então ele vai te dar mais motivos Pra você Sentir o teu corpo saudável Vocês estão entendendo a diferença? É muito próximo Por isso que faz com que Muitas vezes a gente se confunda E acabe Manifestando coisas que A gente não quer Porém é o que a gente tava pedindo Inconscientemente Então esse vídeo é pra você Pra você trazer A consciência Que é necessário Você saber o que você tá indo contra Porque caso você me convidasse Pra ir Uma manifestação contra a guerra Eu não iria Eu iria numa manifestação A favor da paz Pegaram? Desejo do fundo do meu coração Que vocês tenham pego É algo muito simples Sutil Caso vocês tenham alguma dúvida É só me mandar pelo Instagram Ou aqui no Youtube mesmo Gratidão Do fundo do meu coração Por todo o carinho De cada um de vocês Do fundo do meu coração